Olá, boa tarde! Começa agora o Boletim Informativo 2ª edição. Amanhã acontece a 2ª edição do iFashion Day. O evento vai ter atrações para toda a família com moda, beleza e diversão. As atividades vão começar às 11h30 da manhã no shopping iFashion Athlete em Novo Hamburgo. A entrada é gratuita e aberta para toda a comunidade. E a concessionária Triunfo, Concepa, abriu mais de 150 vagas de emprego para a Operação Verão aqui no Estado, que acontece entre os meses de dezembro deste ano e março do ano que vem. As vagas oferecidas são para trabalhar na arrecadação, nas praças de pedágio e inspetor de tráfego. Os interessados devem se candidatar até o dia 10 deste mês, através do site da concessionária. Mais informações pelo telefone 3515 7402. E na tarde de quarta-feira, o prefeito de São Leopoldo, Arivanazzi, assinou a Lei 8.680, que institui a Parada Livre de São Leopoldo. O evento vai ocorrer todo ano na primeira quinzena de dezembro. Neste ano, a Parada Livre vai acontecer no dia 10 de dezembro e tem como objetivo a valorização e reconhecimento da diversidade sexual e ainda dar visibilidade para as lutas da comunidade lésbica, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. E esta segunda edição fica por aqui. Nós voltamos às 6 horas da tarde com matérias completas. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho